Minas S.A. Temporada Gestão e Marca. Oferecimento Gerdau, Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração e Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Temporada Minas S.A. Gestão e Marca. Hoje eu estou recebendo Leonardo Pena, vice-presidente da Ausenco no Brasil. Leonardo é mineiro, já está aí trabalhando com vários projetos, várias commodities, porque a Ausenco é uma multinacional australiana, com presença em 15 países, e que faz todo um programa, não somente de consultoria, mas de soluções para mineração e para produtos minerais no mercado. Leonardo, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Minas S.A. para batermos esse papo sobre a Ausenco e sobre uma área tão importante na nossa economia mineira, a Ausenco, que no Brasil tem a sede em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, assim, seja bem-vindo para a gente bater esse papo. Muito obrigado, Elenice, e aos colegas e telespectadores que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui. É isso, a Ausenco é uma empresa que o próprio nome já explica bastante, é uma empresa Australian Engineering Company, que é a sigla, é uma sigla que é o significado. E ela, a empresa com mais de 30 anos de mercado, ela foi criada com o propósito de sempre buscar a melhor solução. E esse buscar a melhor solução conecta a Ausenco com empresas que a gente chama juniors, também com as empresas maiores, as empresas que a gente tem como os main players, as principais empresas de mineração do mundo. E essa conexão com os juniors lá, que demandam um pouco mais de interação para verificar eventualmente a viabilidade de um negócio, ele começa, às vezes, com pouca informação. E, às vezes, o investidor, ele não conhece do segmento da mineração, então ele... Às vezes é um investidor de outra área... É uma outra área. ...que viu um ativo interessante no mercado que ofereceram para ele, olha, compra essa empresa aqui de cobre, de lítio, de cobalto, e investe. Aí ele compra. Só que aí ele vai começar um projeto ali, Greenfield, lá do zero. É, exatamente. Tem que ter muita grana. Muitas vezes ele tem só a propriedade, entendeu? Só ali a empresa e tudo por fazer. Tudo por fazer. E aí ele começa a avaliar qual que seria o valor do investimento inicial, qual que seria o retorno, que a gente chama de viabilidade. Os custos operacionais, a gente ajuda esse tipo de empresa e de investidor no desenvolvimento do negócio, desde a ideia até a implantação da planta funcionando, produzindo. De começar a produzir, até ela vender no mercado lá, né? Da mina até o porto, né? Até a qualidade, né? Até a confirmação da qualidade do produto que foi idealizado lá no início do estudo de viabilidade. A gente acompanha lá, né, no estudo de viabilidade. Muitas vezes ele tem que fazer uma captação no meio do caminho aí. Quando ele prova essa viabilidade, ele faz uma captação no mercado. A Uzenco conhece muita gente, vai lá e olha, tem um investidor aqui interessante. A gente conecta e garante que aquela solução é uma solução viável. Então, a gente dá o lastro que ele precisa para poder conseguir o aporte. E no sequenciamento, que vem depois a parte de engenharia, de aquisições, de compras, até chegar na construção, também com suporte na parte de licenciamento. Então, a gente olha o negócio de todos os ângulos, né? Desde os impactos até mesmo a construção, o que a gente chama de comissionamento, quando está começando a produzir, né? É, a fase do ramp-up, né? Do ramp-up e até entregar o produto com a qualidade final, né? E não é só ali enquanto está no projeto, né, Leonardo? No pós-venda também, quer dizer, a empresa vai acompanhar a vida daquela mineradora ali. Sim. É um projeto perene, né? Tem um longo prazo aí, né? Um plano plurianual. Perfeito, perfeito. Por isso que a gente gosta de usar muito a expressão parceiros. Porque mesmo depois que a planta entrou em operação, a gente tem soluções para os ativos. Para garantir que aqueles ativos, eles vão ter um plano de manutenção adequado, que eles vão ser utilizados da melhor forma possível. Então, a gente trabalha, né, mesmo depois da planta operando, com esse suporte, né, que é desde os ativos, fisicamente dos ativos, da manutenção dos ativos, até mesmo, eventualmente, quando o mercado muda, a gente tem que fazer uma adequação do produto final, o que a gente tem que mudar na rota de processo para poder permitir que aquele cliente continue tendo um produto com valor agregado alto no mercado. É, aí é que eu estou entendendo. Vocês têm um mote, né, lendo sobre a ausência, que é find a better way. Quer dizer, é sempre tentando encontrar o melhor caminho, o melhor caminho, porque o projeto muda, muda de dono também, muda o ativo, acrescenta um, ou não, né? Perfeito. Como que é isso, assim? Porque é uma luta, é uma busca constante, não é, Leonardo? Ter que encontrar sempre esse melhor caminho aí, não é? É, e esse find a better way, que foi idealizado lá pelos fundadores da empresa, ele se reflete em tudo. Nas dificuldades que a gente tem do mercado, nas dificuldades que a gente encontra, às vezes, em encontrar a melhor solução técnica, pensar fora da caixa, às vezes, buscar soluções alternativas, né, inovar, né? Nas coisas que são pequenas, às vezes, né? Não é nada, às vezes, né, quando a gente está conversando com o cliente, ele sempre espera que a gente tenha uma solução disruptiva, né? E, às vezes, uma solução simples, aplicada no empreendimento muito grande, ela torna aquele empreendimento viável, né? Você pode dar um exemplo, assim? Posso, posso, posso dar... Materializar esses pensamentos? Posso dar um exemplo recente, né? Nós tivemos um cliente que chegou no nosso escritório e ele tinha um problema de viabilidade do negócio, né? Ele falou assim, olha, com esse investimento, com esse CAPEX, o meu projeto não é viável. É. O que a gente pode fazer? E aí começa uma relação de parceria, porque eles conhecem, né, os nossos clientes conhecem mais do que nós estamos chegando ali, né? Então, a gente tem que ter uma interação constante com esse cliente para buscar encontrar uma solução, né, que torne aquele empreendimento viável. Nesse caso específico, em 45 dias, em 45 dias, a gente idealizou uma solução que ela reduziu em torno de 30% o valor do investimento do CAPEX, da construção da planta. Que ele tinha que deixar ali por conta do investimento. Sem alterar nenhuma rota de processo. Nossa. Sem alterar nenhuma rota de processo. Então, são soluções de engenharia que a gente tem esse know-how para tornar as plantas mais, a gente chama o lean design. São plantas menores, que vão demandar menos recursos, que vão demandar uma supressão vegetal menor, né? E além de dizer o seguinte, que nesse caso especificamente, né, quando a gente calcula a pegada de carbono que seria originalmente proposta na solução inicial, e na nossa solução hoje desenhada, ela reduziu em 25%. Quer dizer, reduziu em 25% o investimento ali, o dinheiro que ia ter que deixar por conta daquele projeto, ela vai poder usar em outras formas dentro da operação. Exatamente. Melhora a performance, melhora a produtividade dela, sobra mais dinheiro para ela aplicar em coisas que são principais ali, né? Perfeitamente, né? A gente diminui o volume de concreto, a gente diminui o volume de aço, né, das estruturas metálicas, os prédios são menores, né, os prédios industriais, os equipamentos, eles estão integrados de forma a entregar uma produção sem gargalos, que a gente chama, então não tem um equipamento sobrando, o outro faltando, né? Equipamento reserva, né? Não tem um equipamento reserva, a gente garante que os equipamentos que tem vão entregar o resultado previsto, né? Um exemplo que eu gosto de usar é que se a gente fosse pensar, né, a gente fala dos carros, né? Você tem um carro em casa para ir para o trabalho, ou para outra finalidade. Mas você não tem um carro reserva, porque se o seu carro não funcionar, você vai ter um carro reserva, né? Então você tem que ter um carro que garanta, que te dê a tranquilidade que vai te atender dentro daquilo que você precisa. É, que vai na estrada de terra, se você precisar, que vai no asfalto, vai passear, vai ficar, né, vai fazer uma viagem numa estrada. Com baixo consumo, né? Alta performance. Alta performance. Que não vai impactar o seu bolso. Exatamente, que você vai conseguir adequar aquela condição que você realmente precisa. Gente, hoje eu estou recebendo Leonardo Pena, vice-presidente da Alzenco, no Brasil e agora também no Peru, né, Leonardo? Como é que está essa operação? Como é que está essa importância do Brasil de exportar ativos, exportar essa expertise, não é? Na elaboração desses projetos? Olha, eu sou mineiro, né? Nascido em Belo Horizonte, gente. Nascido em Belo Horizonte, estudei aqui na UFMG. Você fez engenharia? Fiz engenharia metalúrgica. Metalúrgica. É, engenharia metalúrgica. E Minas é toda a vocação, é um estado minerador, né? É, se a gente for avaliar hoje, todos os principais players do mercado, eles estão em Belo Horizonte, né? Tanto para negócios também, como o corpo técnico das empresas está aqui, né? Só no estar em Belo Horizonte, as plantas que tem que produzir. É, eu acho interessante isso. É mais fácil esse deslocamento acontecer, né? Para a gente dar os suportes, né? Nos diversos projetos, em diversas plantas industriais que a gente trabalha, do que ter uma engenharia, né? Suportando, e um time suportando em cada local. Então, esse hub, né? Que tem hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele vem se consolidando cada vez mais, né? Eu acho isso incrível, porque é essa formação de mão de obra que a gente tem aqui, né? Desde a década de 40, né? Quando a Vale começou a minerar aqui, minério de ferro em Itabira, quer dizer, isso foi desenvolvendo uma mão de obra, uma inteligência na mineração, em produtos minerais, que é uma coisa que a gente tem, é uma herança que a gente tem e que serve agora para o Brasil e para o mundo, né? É. Hoje, ninguém... Tem alguns clientes que estão vindo para o Brasil e abrindo escritório. Há uns anos atrás, se pensava, ah, vou montar escritório em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Hoje em dia, não tem mais essa discussão, né? Se é uma empresa que vai trabalhar com mineração, ela vai estar em Belo Horizonte. É como se fosse automático hoje, né? Então, essa dúvida já não existe mais, né? Nossa, isso é ótimo. para a gente, né? Porque continua formando, retendo os talentos aqui, tendo essa mão de obra totalmente capacitada, né? E eu acho interessante que, assim, você responde pela Ausenco aqui no Brasil e tem feito projetos para todo mundo, né? Já que a Ausenco é uma multinacional australiana, mas ela tem essa... Aqui no Brasil há 18 anos. E você me disse que são 10 commodities, né? Que vocês têm projetos. Me conta um pouco quais são essas commodities, como que tem sido esse delinear aí desses projetos. Deixa eu te contar um pouquinho a história dos últimos dois anos, que ela vai convergir com a sua pergunta. Eu comecei na Ausenco há dois anos atrás e uma das missões que eu tinha era uma diversificação e um crescimento da empresa no Brasil. Porque antes ela era focada muito em qual minério? Ela era muito focada em minério de ferro, né? E sistemas também de transporte de polpa de minério, né? Que a gente chama hoje dos pipelines, sistemas de estações de bombeamento. que ela era mais conhecida. E aí, quando eu cheguei na Ausenco, né? Eu falei assim, poxa, tem que crescer e tem que diversificar. No mercado... A nossa visão foi, poxa, com a transição da matriz energética, com a necessidade de minerais diferentes do que a gente conversava há alguns anos atrás, eu diria, né? Que a gente falava muito de minério de ferro, minério de ferro, minério de ferro. Às vezes era um projeto de ouro, né? A gente construiu um plano que ele tinha quatro pilares. Crescimento, pessoas, que a gente chama na nossa empresa de talentos, a parte de processos e a parte de tecnologias. Então, são os quatro pilares principais. E nesse pilar de crescimento tinha, sim, a diversificação. Isso tudo com uma visão aspiracional que era... O crescimento, ele é consequência. Sim. E aí, a nossa visão aspiracional, construída com o time, com o engajamento de todos os colegas, foi o seguinte, olha, nós queremos ser uma empresa reconhecida como uma empresa global, mundial, que busca o find a better way, que busca soluções alternativas. Então, a gente quer ser reconhecido no mercado como uma empresa que faz diferente. Referência. Referência em fazer melhor. E segundo, pessoas inspiradas. Porque com esses dois objetivos, os demais, que são os KPIs financeiros e do crescimento, eles naturalmente acontecem. Sim. Então, quando a gente começou a diversificação buscando a melhor solução para cada tipo de negócio, a gente começou a perceber que realmente aquela necessidade que a gente enxergava no mercado por minerais para apoiar a transição da matriz energética, ela já existia no Brasil. Estava tudo aí por fazer, mas estava, né? E a gente começou a fazer os estudos com os parceiros, né? Aí começamos com projetos de terras raras, projetos de cobalto, níquel, titânio... Lítio. Lítio. Nióbio. Enfim, uma diversidade de commodities que permitiu essa diversificação. E com essa diversificação, e claro, com a demanda constante que o minério de ferro tem. O minério de ferro tem uma demanda relativamente constante, né? Ele tem picos de grandes projetos. E esse boom dessa demanda por metais para apoiar essa transição da matriz energética, ele permitiu com que a gente, tendo essa diversificação, a gente crescesse nos últimos dois anos 100%. Nós dobramos de tamanho nos últimos dois anos. Nossa, isso é muito importante para a empresa. Isso, e com um corpo técnico que... Eu digo que na nossa empresa, na Ausenco, a gente tem as pessoas e, às vezes, um computador. Então, nós somos uma empresa de pessoas. Exclusivamente pessoas. A gente não tem grandes máquinas, a gente não tem... Não é parede, é... São pessoas. Inteligência, expertise dessas pessoas. Conectadas com o mesmo propósito, inspiradas. Então, esse eu acho que o... São quantas pessoas aqui? Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 300 pessoas. Sim. Um corpo técnico. Para fazer esses projetos todos, e nessa diversificação de portfólio, ela vai continuar aumentando? Ou desse tamanho que ela está, já está bom? Para atender, já é muita coisa, não é? Atender essas commodities todas aí, não é? Dez. A tendência é de crescimento. É de crescimento em quê que você fala? Em faturamento e... Em faturamento... Em número de trabalhos. Em faturamento e número de pessoas. Nós somos proporcionais... O nosso faturamento é proporcional à quantidade de pessoas, que é o nosso principal ativo. São as pessoas. E aí, Leonardo, você já tem esse plano também, dos próximos anos? Ou isso não dá para planejar muito? É de acordo com o projeto que vocês vão conquistando no mercado, que vocês vão aumentando o pessoal? A gente tem um plano. Esse plano é confirmado todo ano. Agora, em setembro... Setembro já acabou, não é? Agora, a gente começa a aprovar o orçamento do... Do ano que vem. Do próximo ano. A gente começa já a ter mais clareza de que tamanho a gente pode ser, de forma a ter um crescimento sustentável. É. E os investidores sempre pensam em algo em torno de dois dígitos de crescimento. Eu acredito que é possível, considerando... Como a gente começa lá na fase inicial do projeto, onde são estudos e ele começa a se materializar, ele tem alguns projetos agora próximos de começar a fase de construção. Que já maturaram, já estão prontos para... Já estão prontos para começar a implantação. Então, nesses projetos, a nossa demanda é crescente. E é bem maior, não é? E é bem maior. Que aí já é colocar em prática. Então, agora a gente começa, em alguns projetos, a passar por uma fase, que é a fase de implantação e de execução, que deve nos permitir continuar crescendo no Brasil. Temporada Minas S.A. Gestão e marca. Hoje eu estou recebendo o vice-presidente da Alzenco no Brasil, Leonardo Pena. Leonardo, a gente estava falando sobre diversidade aqui, e me veio à cabeça a questão da mulher também. Eu estou vendo cada vez mais mulheres na mineração, em empresas de produtos minerais em geral. Isso também é muito bom, não é, para o setor? É, eu... Eu tentei um pouco de orgulho, porque essa diversidade, ela tem um valor agregado que são formas diferentes de trabalhar, de enxergar, a mesma coisa às vezes. E o find a better way tem muito vínculo em pensar de formas diferentes. Então, idades, quando a gente fala gerações distintas, então essa diversidade, ela é... E falando especificamente das mulheres, hoje na nossa empresa nós temos mais de 30% são mulheres. Olha, que legal isso, parabéns. E temos cargos, e temos cargos. A nossa diretora, nós temos uma diretora operacional, que cuida grande parte do negócio também. Das plantas industriais, ela está diretamente ligada aos projetos industriais. Ela está diretamente ligada aos projetos industriais, então as mulheres... Gente, que orgulho. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Ser mulher e por ver que essa representatividade, ela tem que ser mesmo diversificada, para poder ter vários olhares, para encontrar o melhor caminho, essa expansão no olhar, o projeto fica muito melhor, não fica? Porque a mulher tem um outro olhar. Exatamente. Exatamente. Então, essa diversidade e a forma de enxergar o mesmo problema, o mesmo desafio com pessoas distintas, traz um valor de que você tiver uma pessoa ou duas que foram formadas na mesma escola ou que tiveram a mesma criação. Então, quanto mais diversidade a gente tem, e as mulheres chegando hoje... Não hoje, né? Porque quando eu falo que já 30%, mais de 30%... Isso não é de agora, né? Não é de agora. Isso é uma transição que vem. E agora já está se materializando. Então, encargos de liderança, de decisão mesmo, né? Não só na Ausenco, mas em outras empresas a gente já começa a observar isso também. Mas o Find the Better Way, ele encontrar a melhor maneira... Ele tem que englobar isso também. Ele busca essa diversidade como um fator decisivo. Temporada Minas S.A. Gestão e Marca. Hoje eu recebo o Leonardo Pena, vice-presidente da Ausenco no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda a nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço-guerdal. Elemento sempre presente e indispensável. parceiro, parceiro, flexível, visionário. guerdal. O futuro se molda. A Fê Comércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG Sindicatos Empresariais SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Gestão e Marca. Hoje eu recebo Leonardo Pena, vice-presidente da Alzenco no Brasil. Nessa diversificação de portfólio, que você falou, Alzenco, ela começou basicamente trabalhando em projetos de mineração, de minério de ferro, e agora ela tem essas dez commodities no portfólio dela, e que são commodities muito diferentes em cada operação, e em estados muito diferentes no Brasil e também no mundo. Como que vocês fazem para performar melhor projetos que às vezes estão ali no início ou já consolidados? como que entra toda essa obrigação hoje e essa exigência cada vez maior do mercado, do consumidor, do investidor? Quer dizer, os projetos estão cada vez mais, não é nem a palavra pressionados, mas com essa necessidade da descarbonização, de uma pegada, qual vai ser a pegada de carbono? como que a Alzenco tem feito nesse novo desafio, dessa nova fronteira, que fica cada vez mais exigente? Perfeito. Uma pergunta que ela não tem uma resposta só, mas o DNA da Alzenco, quando ela foi criada, ela já foi criada com uma mentalidade, ou melhor dizendo, com uma forma de pensar nas soluções utilizando menos recursos. Então, eu diria o seguinte, a empresa já nasce com uma visão de que as plantas têm que ser mais integradas, têm que produzir mais, com menos recursos, com menos insumos, otimizados, então, ela já começa com esse com esse mindset, que eu diria, com essa formação, esse know-how, ela já sabe fazer isso, ela já sabe fazer mais com menos. E num ambiente muito competitivo, onde ela tinha que gerar a melhor solução, e com menor custo. A gente sabe que tem vários outros players concorrendo com vocês. Então, lá atrás, o Zimmec, que é o fundador da empresa, ele trouxe esse ingrediente para a empresa. E agora, quando a gente começa a enfrentar, a empresa tem mais de 30 anos, agora a gente começa a encarar nos últimos anos já uma pressão forte por valor, no que a gente diz, tudo aquilo que é relativo a descarbonização. Isso começa a ter um valor para todas as pessoas e um valor financeiro também. Então, aquilo que a gente pensava que levaria um pouco mais de tempo, agora, o momento é agora. Então, a gente não consegue mais não pensar em soluções que tenham como um dos principais propósitos ter plantas que vão ter uma pegada de carbono menor. É virar a chave mesmo e rapidamente, eu tenho visto isso muito nas empresas. Os CEOs que eu entrevisto, todos eles falam. todas já tem um plano de descarbonização e é isso. Metas de descarbonização. Tem metas e essas metas em alguns setores são prazos que são desafiadores. É, eu fico vendo até 2030, até 2050, carbono zero, gente, vai dar tempo, é muita coisa para fazer. São muitos desafios, muitos desafios. E ao mesmo tempo, você enxerga a demanda por minerais, que a gente chama dos minerais para baterias, que são os que a gente estava falando. O lítio, o cobre, o nióbio, o nióbio, aí vem junto o grafite que você precisa. Então, você tem uma série de minerais que precisam ser produzidos. Porque a demanda para você usar nas baterias é um fato. Pode levar um tempo maior ou menor, mas todos os estudos e as pesquisas que a gente acompanham e diz que lá em 2030, 2050, a gente vai começar a enfrentar já a dificuldade de encontrar esses materiais. Então, a gente tem que produzir, tem que descarbonizar e aí vem soluções que trazem para o setor da mineração um desafio de mudar completamente da forma que a gente fazia anteriormente. Ou seja, o DNA tem que ser modificado. O DNA tem que ser modificado. Então, a gente começa a viver já no dia a dia esses projetos. Projetos com a finalidade de promover a descarbonização para atingir as metas. E o mercado e os consumidores finais começam a enxergar valor. Enxergar e cobrar por isso. nas marcas, na gestão delas que elas têm que ser sustentáveis. Você tem o preço da comodice A que pode custar X ou 2X. 2X acho que não, mas um valor maior em torno de 30% mais com maior valor se tiver uma procedência com um nível de emissão menor ou próximo de zero. Utilizando os recursos naturais, água, de forma consciente. Então tem muito a ser feito, mas já está sendo feito. Acho que a percepção é que ninguém hoje, a gente não consegue mais, a gente não vê mais no mercado projetos sendo concebidos ou pensados com aquela mentalidade que existia há muitos anos atrás. já faz parte do nosso dia a dia, mas os desafios são grandes. São, porque os seus clientes chegam na Ausenco e falam, Ausenco, o que você tem para mim que vai ser mais eficiente, que eu vou economizar, vou ter um ganho de rentabilidade e ao mesmo tempo no mercado esse produto vai fazer com que mais investidores venham para a minha empresa e não para o concorrente. Nessa parte, o que a Ausenco tem para apresentar, Leonardo? O que a gente começa, quando a gente é convidado com esse tipo de pergunta, essa pergunta a gente recebe dos clientes. É porque eles estão recebendo essa pergunta de quem vai comprar o produto deles. É uma pergunta que todo mundo, primeiro a gente tenta fazer um diagnóstico, porque a maior parte das plantas industriais, em mineração principalmente, elas têm gargalos. Tem. Então a gente identifica onde está aquele gargalo da produção. O que seria? Às vezes ele tem equipamentos e máquinas que produzem, podem produzir mais, mas porque tem um gargalo em um determinado equipamento, ele não consegue aumentar a capacidade da planta. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas muitas vezes ele constrói uma outra planta. Nossa, e aí é todo um processo. E aí é todo um investimento, ele vai emitir mais, vai gastar mais recursos, e aí ele vai se distanciando das metas. Então a gente faz essa avaliação, encontra onde ele tem um problema, ou melhor, um gargalo, e propõe soluções. A gente propõe soluções pontuais. E claro, às vezes o cliente fala assim, poxa, mas eu queria que você construísse uma outra planta. Você vem com arrumar aqui, fazer um remendo aqui? Você vem fazer um remendo aqui? Então você, cara, mas é onde a gente agrega valor. É onde a gente agrega valor, porque para construir uma outra planta, talvez meus concorrentes façam como eu falo, como eu. Agora aqui eu consigo te apresentar uma solução diferenciada. Então a gente consegue com isso, ter o engajamento, entender qual é a necessidade do cliente e prover soluções específicas. E geralmente eles aceitam essa... Sim, a gente tem tido muito sucesso. E o resultado é lá na... É na hora. No final, no bolso ali da empresa, é na hora. É na hora. E ela consegue mostrar isso para o investidor, para o mercado. Geralmente são empresas que têm capital aberto. Então elas, na ação delas, elas conseguem transferir isso com os roadshows que eles fazem. O mercado aceita e assimila na hora. O mercado percebe, primeiro, um aumento do faturamento da empresa, sem ter um investimento. Isso é sensacional, um investimento menor. Além de, muitas vezes, quando a gente está fazendo essa comparação, para esse empreendimento que seria uma planta nova, ele vai ter que ter o licenciamento, ele vai ter que ter a supressão vegetal. Tem todo um trabalho que vai demorar para ficar pronto. Então, além dele ver aquela receita crescendo rápida, porque quando eu comparo com outro empreendimento que ele tem que ser licenciado ainda, ele tem, eu digo o seguinte, resultado na veia. imediato. Então, a busca desses gargalos e pequenas melhorias operacionais, e às vezes algumas tecnologias que não são aplicadas, elas permitem esse tipo de ganho rápido e de forma sustentável. Você está me lembrando aqui, por exemplo, eu conversei com o Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, e ele falou, olha, a gente tem metas de cada vez menos carbono, menos CO2 na produção do aço, porque é o aço verde para chegar a essa mentalidade. No Nióbio também, o Ricardo também me falou, nossa, eu cheguei num cliente na Índia, a primeira coisa que ele me perguntou, quais são as suas metas de descarbonização? Antes de qualquer coisa, de saber, capacidade de produção, de entregar, de prazos, por quê? Porque os clientes estão sendo pressionados pelos consumidores a terem um produto verde, um produto que vai, que não está contribuindo para essa, para efeitos de gases, estufa aí na atmosfera, né? Então, assim, essa nova onda, ela veio para ficar. Sim, é uma, o desafio já é grande hoje, e não se pensa mais em conceber nenhuma solução que não tenha a meta da produção do aço verde, do lítio verde e das commodities de uma forma geral, né? E é o compromisso, né? Da engenharia e das soluções com o meio ambiente, né? Então, as coisas fazem sentido, né? Então, veio para ficar e veio para ficar já incorporado nas pessoas, né? Que é o mais legal, né? Os engenheiros novos hoje, a gente observa, né? Uma preocupação e um valor, né? Alinhado com a vontade da empresa de fazer diferente nesse sentido. Leonardo, a gente, aqui nós estamos em Minas Gerais, né? A gente tem vários, várias dessas commodities aí que você falou, a gente tem aqui no Estado, né? Como é que está essa questão aqui, né? A gente tem um Vale do Jequitonha agora que já está sendo chamado Vale do Lítio, né? Tem tudo para se fazer lá, as empresas todas que querem o lítio, elas estão indo para lá, não é? A gente tem o Nióbio lá em Araxá, é uma terra de minério de ferro, não é? mesmo que em alguns lugares já esteja aí, tem a questão do descomissionamento de barragens, quer dizer, são vários desafios, várias frentes de trabalho. Como vocês têm visto isso? Tem Titânio aqui também, não é? Como tem sido, assim, a elaboração desses projetos? Vocês têm participado? Eu acho que você não pode falar de clientes, porque tem os contratos, mas quais têm sido as demandas maiores para fazer esses projetos e como que eles estão sendo delineados? Hoje a gente tem, eu diria, dois tipos de investidores nessas commodities que não são minério de ferro. Tem os investidores internacionais, que são os maiores, que eles vão estar, vão buscar essa captação de recursos, principalmente no Canadá e na Austrália, os do Canadá, a grande maioria listados na Bolsa de Toronto e da mesma forma os australianos, na TSX, que é a Bolsa lá da Austrália. Então, esses clientes, eles vêm com demandas sem conhecer o país, sem conhecer o Estado de Minas Gerais, por exemplo. e a demanda chega para a gente lá no início, quando a gente começa a pensar em como vamos desenvolver o negócio, como é que a gente vai implantar o projeto. Quando a gente fala, por exemplo, do Vale de Acutionha, os projetos de lítio, a gente sabe que tem uma série de investimentos que são necessários, infraestrutura, infraestrutura, não tem aeroporto, hotel, hotel, comida, restaurante. O evento que teve lá, foi um evento de encontro dos principais players e das empresas que podem ajudar na construção desses projetos de lítio. faltou hotel, então tiveram dificuldades... Acabou a comida, restaurante, que eu fiquei sabendo. Dificuldades básicas. E, ao mesmo tempo, a gente vê isso como uma oportunidade. Porque você trazendo empresas e capital externo, investimentos naquela região, se torna necessário o desenvolvimento da região como um todo. E vem a produção, a gente vem com empresas que vão também pagar tributos. Sim, arrecadação. Para quem conhece o Vale de Acutionha pensando nesse potencial, é sensacional. para a sociedade. Existem dificuldades, desafios, mas ele também traz... É, oportunidades. Oportunidades. Exatamente. Várias, para as pessoas irem para lá. Exatamente. E, por exemplo, o minério de ferro. Existe uma condição, uma perenidade dele aqui em Minas Gerais? Por exemplo, eu conversei com o prefeito de Itabira, Marco Antônio, e ele me disse, em Itabira, a Vale, até nos informes financeiros dela, a divulgação de resultados, já falou que lá, por enquanto, é até 2041. Os projetos de minério de ferro, eles continuam pujantes, digamos assim, não é? Minas Gerais, vai continuar com esse protagonismo no minério de ferro? Onde tudo nasceu, não é? A minha visão é que o minério de ferro, ele sempre teve uma posição de protagonista, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Brasil, fala de Minas Gerais, a gente falava lá, há muito tempo atrás, em ouro, depois em minério de ferro. Então, a gente tem essa característica, e claro, que tivemos grandes investimentos em novas minas. Então, a gente viveu esse ciclo também, de grandes investimentos, que agora, ele não está acontecendo no Brasil. Mas você tem uma produção que ela demanda investimentos para permanecer a operação. Então, o minério de ferro, ele traz sim, uma demanda de investimentos em projetos que a gente chama de sustain, que é para garantir que aquelas plantas que estão operando continuem operando. E o mercado externo, que continua consumindo, China, é diretamente proporcional ao crescimento da população. É, mesmo que não esteja mais tão aquecido como antigamente, mas continua demandando. Continua demandando. Tanto é que você vê os resultados das grandes empresas que produzem minério de ferro são sempre resultados muito positivos. A questão de dizer que vai desaparecer e que vai acabar é impossível. A gente acreditar em algo tão disruptivo. Claro que vão ter prioridades de investimento para aumentar a capacidade onde aquele projeto vai trazer maior retorno para o investidor. Mas Minas Gerais continua produzindo e tendo assim diversos projetos, como eu estava dizendo, para poder encontrar soluções. Porque o minério tem que ir cavando cada vez mais. Ele pode estar ali na superfície, mas depois ele vai... Tem que ter mais tecnologia. A Uzenho também tem essas tecnologias, essas propostas, para que ele fique sustentável e não encareça tanto a produção. Sim. O teor do minério vai reduzindo. E aí você vai precisando ter plantas de beneficiamento, de concentração com maior eficiência. Então a gente começa a mexer um pouco na parte de processamento. Então tem espaço sempre para que você faça ajustes e continue produzindo. Aí a gente começa a fazer os cálculos para ver qual é a viabilidade do tamanho do investimento, mais a... O custo de produção, mais a rentabilidade da tonelada. Exatamente. A gente começa a fazer os trade-offs, que a gente chama, para poder concluir o que fazer. Leonardo, a gente já está caminhando aqui também, já bem... Muita conversa boa aqui, mas eu queria que você falasse também um pouco da sua experiência. O que você viu lá fora, o que que... Você já falou aqui que a gente não deixa nada a dever à experiência de outros países. Como que é essa visão sua, do que você viveu, você foi para fora primeiro e depois você voltou para cá, né? Então, assim, o que que você viu lá fora, o que que você adaptou para cá, né? E o que que a gente ainda tem por fazer aqui, nessa sua experiência toda? Conta um pouquinho para a gente. Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, né? Muito legal isso, né? e me orgulho muito, me orgulho muito da nossa cultura, né? Estudou em Viçosa, né? Estudei, fiz o segundo grau na Universidade Federal de Viçosa, depois formei na UFMG em Metalurgia, daí comecei, sempre trabalhei em empresas globais, né? Então, eu tive contato com várias culturas, né? Trabalhei em empresas na Alemanha, no Reino Unido, na Áustria, enfim, na Europa, no Canadá. Então, eu tive contatos, né? Nesse mundo dos projetos, né? Com diversas culturas e com formações também, né? Tanto acadêmicas como profissionais diferentes, né? Sim. E o que eu posso dizer é o seguinte, né? O conhecimento e a proximidade que a gente tem quando a gente fala, por exemplo, de mineração, de projetos de mineração, né? Ele mostra uma competência e uma formação de profissionais que estão no mundo inteiro. Então, não é raro, né? Pelo contrário, é muito fácil, né? Você está viajando e vai encontrar um cliente, aí você começa a falar inglês, ele é brasileiro, começa a falar espanhol, ele é brasileiro. Que legal. Então, isso mostra, né? O tanto que o brasileiro, né? E nós mineiros, quando a gente fala em mineração, engenharia, sendo um hub de engenharia, né? Estamos aí, né? No mundo afora, né? Tem mentes brilhantes aí do Brasil, em todos os lugares. Em todos os lugares. Tanto no meio acadêmico, também como, né? Com grandes desafios em projetos, desenvolvimento de tecnologias, em pesquisa e desenvolvimento, a gente vê sempre os brasileiros e os mineiros aí bem posicionados. E você acha importante isso, essa visão do brasileiro, você no comando de uma multinacional aqui no Brasil, essa visão de Brasil e como brasileiro para comandar uma empresa com essa referência? Olha... Faz diferença isso? Faz diferença porque tem um aspecto cultural e... De novo, nós somos pessoas, engenheiros, e o aspecto cultural muitas vezes não é entendido. então o australiano, ele tem uma forma muito mais direta de se posicionar, às vezes é entendido como sendo agressivo, como o alemão, às vezes, como é que... Também, é. Então, essas características, a gente tem que entender e observar. Então, a questão cultural é importante, né? Ela faz muita diferença. Ela faz muita diferença, porque se você não consegue em grandes empreendimentos trabalhar e é que é de forma que você tem um time, né? Você não vai conseguir o resultado final. Então, essa integração de culturas e experiências, que é a diversidade... É. De se adaptar rapidamente aquilo, né? De se adaptar rapidamente e entender, né? Que, às vezes, uma mensagem direta não é ofensiva, mas é porque é a forma que a pessoa se comunica. É. Faz diferença, né? Sim. Entender e conversar e... E tecnicamente também tem isso, né? O mesmo... A mesma engenharia que é feita na Índia não é a mesma engenharia que é feita na Austrália, no Canadá ou no Brasil. Tem particularidades. Então, essa experiência que eu tive a oportunidade de adquirir trabalhando em diversos... Em diversas empresas globais, ela hoje me ajuda muito a evitar vários conflitos, às vezes, existem dentro da empresa, né? E conseguir encaixar as peças, né? Para que a gente consiga um melhor resultado. O Brasil, comparado a outros países, nessas experiências todas que você teve aí, tem muitos desafios ainda a superar? Ou a gente está num caminho bom e... e ágil. Eu digo que a engenharia... Ela sempre tem desafios. Não adianta ter só o produto ali, né? O minério, o mineral, o produto mineral. A gente vai ter sempre pessoas por trás. Então, os desafios continuam em formar profissionais que entendam o propósito, né? E que tenham essa inspiração, né? Então, por exemplo, você vê... Eu, pelo menos, sou apaixonado com engenharia, com mineração, com pessoas, né? É. Vibra, né? Com business. Com business, né? Eu adoro. E isso... Essa formação, né? Dos novos profissionais tem que dar essa visibilidade também e entender o propósito maior. Eu acho que é o maior desafio de várias empresas. Porque muitas empresas, né? Elas tendem a... Eu falo a fatiar o resultado, que é enxergar pontualmente o que cada área faz e não ter uma integração. Botar cada um num compartimento... É. Não dá mais. São silos, né? Que existem em algumas organizações. Então, acho que esse é um desafio que a gente vive, né? Das pessoas se comunicarem menos, se isolarem mais e criarem essa cultura dos silos, né? Eu faço até aqui, daqui pra lá, a responsabilidade já não é mais a minha, né? É. Eu não ganho pra isso, eu deixo o outro, o outro vai fazer. Não é mais assim. Acho que esse é o desafio que as pessoas e as organizações passam, né? Hoje em dia. Tem alguma nova fronteira ainda que você está vendo aí já no mercado? Um mineral que é o que vai ser o must have aí pra frente e que a Uzenco já está tendo demandas? Dá pra adiantar alguma coisa nisso aí ou não, né? Ou são vários, né? Cada um é o seu. Eu acho que a composição desses vários minerais que a gente está dizendo, ela pode mudar. Quando a gente fala, por exemplo, de baterias. Você pode ter bateria com uma tecnologia A, B ou C, mas a demanda deles continua sendo, continua existindo. Não, terras raras, né? Por que terras raras no Brasil agora, né? É, virou a queridinha. Você tem uma questão, claro. De caralho a gente era uma coisa tão distante. Tão distante, né? Se perguntar pra que isso é terra rara, a terra a gente usa. Quem sabia explicar? A gente usa pra, né? Fazer os superimas, né? E o que eu acho que pode acontecer é que no Brasil, principalmente, comece a ter um desenvolvimento do downstream, que significa agregar mais valor aquele material. Por exemplo, lá, né? Nas terras raras, a gente produziu os superimas, né? E isso significa investimento, né? Em refinarias, em agregar mais valor. Eu acho que no Brasil, essa pode ser uma tendência forte no médio prazo. Essa tecnologia... Agregada. Cada vez mais... A própria política, né? A própria política, né? A gente vende concentrado. Você pode fazer uma refinaria. É o lítio verde, né? Ah, já fez os embarques, né? Então, preciso... A gente pode, né? Sempre agregar mais valor, né? Como no minério de ferro. A gente vende o minério de ferro, mas você pode vender o aço. É. Agora, a gente pode vender o briquete verde. Uhum. Então, essa tendência de agregar mais valor ao produto, eu acho que ela vem forte. Isso é que vai ter cada vez mais demanda no mercado, né? Vai ter mais. Não só aquela commodity ali, aquele vagão ali, toneladas e toneladas. Exatamente. É isso que o mercado está querendo agora, que cada país já apresente um produto já... Não totalmente pronto, mas já bem encaminhado ali pra aplicar na indústria. Exatamente. Exatamente. É porque construiu... Um baita desafio, hein, Lenar? Sim, mas... Nossa! A gente já começa a perceber de alguns clientes demanda pra construção de refinarias. Então, quando eu estou dizendo que... Pra ele já exportar já o produto ali. Exatamente. Não só minerar a coisa ali. E aí a refinaria já é um outro processo, já é uma outra tecnologia. Uma outra tecnologia. Já é um outro projeto pra Alzenco, né? Exatamente. Quer dizer, o mercado está aí muita coisa pra conquistar, né? Por isso que os investidores estão sempre de olho no Brasil. Eu acho que... Que legal isso. Isso é muito bom. Isso é um ciclo muito positivo, né? Que a gente consegue enxergar agora pros próximos anos. É. E aí você tem que estar com a saúde em dia todo. Você faz alguma coisa pra manter aí a saúde em dia? como é que está a sua rotina? Eu digo que eu sou atleta, mas eu sou... Eu tento ser um atleta, eu sou montanhista, né? Nossa, dificílimo. Eu tento me preparar, né? Pros desafios. Eu sempre tenho uma meta. É. Que é usado também no dia a dia como gestor, né? Como executivo, né? Então eu sempre precisei ter. Então eu crio metas. Ah, vou escalar uma montanha de 7 mil metros. Já foi lá no Everest? Já estive no Campo Bás do Everest, já escalei nos Himalaias. Nossa. Dois anos atrás eu estive numa montanha que ela tem 8.500 metros de altitude, só que eu não consegui chegar no Cume. Ano passado eu estive no Kirkstown pra escalar uma montanha de 7.100 metros. E aí tem que ter um baita de um planejamento, né? Conseguir chegar lá em cima e não tá morto, né? É um projeto. É um projeto. Isso aí você coloca no seu dia a dia como gestor. Na minha agenda esse treinamento ele tá encaixado. Serve como uma preparação tanto psicológica, um descanso mental daquilo que é o meu trabalho do dia a dia. e é uma preparação também pra saúde, né? Pra manter o nível de saúde. E pras adversidades também numa montanha, né? Vai sentir frio, fome, sede, né? Como que o organismo vai lidar com todas essas pressões, né? Exatamente. Nossa, mas é muito legal isso. É um... Já há muito tempo já que você pratica montanhismo? Comecei em 2008. Ah, então você já tá profissional, né? Já passou muito aperto também? Já passei, já aprendi muito. Mas tava aí, eu vou ir. Já fiz a análise de viabilidade, fui achando que dava, aí tive que refazer os carros. Fiz a licença prévia de operação e de instalação. Já fiz. Nossa, muito bom. Leonardo, quero te agradecer essa conversa, muito aprendizado, uma nova fronteira que a gente vai vendo aí, novos projetos, e que a Uzenco seja uma marca cada vez mais constante nesses projetos que estão melhorando a nossa economia, não só de Minas, do Brasil, como do mundo. Parabéns, hein? Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você. Tudo de bom pra você. Muita saúde pra levar adiante esses projetos. Vamos juntos. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais um episódio da temporada Minas S.A. Gestão e Marca com Leonardo Pena, vice-presidente da Uzenco no Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Temporada Gestão e Marca. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fecomércio MG. Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau. Elemento sempre presente e indispensável. Parceiro. Flexível. Visionário. Gerdau. O futuro se molda. A Fecomércio MG é o SESC, é o SENAC e os Sindicatos Empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fecomércio MG Sindicatos Empresariais SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer.